Quanto é 4² mais 3² menos 5² dividido para 2? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo a gente vai resolver essa expressão numérica, que no caso aqui envolve potenciação e também divisão, subtração e adição. 4² é 4 vezes 4, que é 16, mais 3² é 3 vezes 3, que é 9. Menos 5² é 25, que é 5 vezes 5, dividido para 2. Se eu dividir menos 25 para 2, aqui ó, menos 25 para 2 vai dar menos 12,5. A metade de 25 é 12,5. Somando aqui 16 mais 9 dá 25. Ou seja, eu tenho 25 menos 12,5. 25 menos 12,5 vai dar 12,5, tá? Que é a resposta para essa pergunta. Um detalhe interessante é o seguinte, ó. A gente nota que o número menos a metade dele é a própria metade dele. Como assim? Imagina, 1 menos 1 sobre 2. A resposta é 1 sobre 2, porque é esse número menos a metade dele. Vai dar, obviamente, a metade dele, tá bom? Ou em outras palavras, né? A menos A para 2 vai dar A para 2, tá bom? Então, pessoal, é esse foi o nosso vídeo. Se gostou, deixa o like. É isso aí, meu. Muito obrigado. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto